RKA4JL Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os verbos transitivos e intransitivos. Para aprender como funcionam estes dois tipos de verbos, nós veremos alguns exemplos e tentaremos destacar os verbos e aquilo que faz deles intransitivos ou transitivos. Bom, mas antes de entrarmos no conteúdo da aula de hoje, você precisa saber o que é um verbo e uma preposição. Um verbo é aquilo que representa em uma frase ação estado ou fenômeno, podendo estar no singular ou no plural, no passado, no presente ou no futuro. Já preposição são aquelas palavras que servem de ligação entre verbos, substantivos e outros elementos de uma frase, como, por exemplo, palavras como a, de, por, com, enfim. Que tal um exemplo para a gente conseguir visualizar bem os verbos e as preposições? O exemplo que eu trouxe começa assim. Ela não conhecia o vento, não sabia muito dele, e nem imaginou que ele gostasse tanto de brincar, de derrubar o chapéu dos outros. Bom, você já deve ter percebido que eu demarquei nesse texto os verbos e as preposições. Logo no começo, nós temos o verbo conhecia da palavra conhecer, porém, inflexionado no passado. Na mesma linha, nós temos a palavra sabia, do verbo saber, porém, também no passado. Já na linha de baixo, nós temos o verbo imaginou, da palavra imaginar, e o verbo gostasse, da palavra gostar. No final, nós temos um quinto verbo, o verbo derrubar. Percebe que, além destes cinco verbos, ou seja, destas cinco palavras representando ações neste texto, nós temos também duas outras palavras menores. Na segunda linha, temos a palavra de, que, como uma preposição, está fazendo a ligação das duas palavras, brincar e derrubar. Logo em cima, nós temos a palavra dele, que é uma junção da preposição de com o pronome pessoal ele, se tornando assim, dele, no caso, o vento. Bom, agora que nós já vimos um pouco sobre verbos e preposições, vamos entrar no conteúdo do vídeo e falar sobre os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Bom, os verbos transitivos são aqueles que não possuem significado completo em si mesmos, ou seja, precisam de um complemento na frase para fazerem sentido, como, por exemplo, verbos como ter, ler, ir, enfim. Além disso, dentro dos verbos transitivos, nós temos o transitivo direto e o transitivo indireto. Vamos ver estes dois exemplos que eu trouxe para tentar diferenciá-los. O primeiro exemplo é o seguinte. Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Bom, é possível perceber que esta frase possui alguns verbos. Se prestarmos atenção no verbo fazer, conseguiremos perceber que a ligação que ele faz com a palavra que vem em seguida é uma ligação direta, ou seja, não precisa de nenhuma preposição ou outro elemento que faça o intermédio entre o verbo e a palavra que veio depois, entendeu? Já no nosso outro exemplo é diferente, pois é um exemplo com verbos no transitivo indireto. Vamos ler. Na cidade, todo mundo gosta de procurar sua tribo. Há quem goste de pagode, quem se amarre em música sertaneja, quem só queira saber de rock. Bom, neste exemplo, como você já deve ter percebido, os verbos, que também aparecem destacados em amarelo, nas palavras goste e gosta, estão acompanhados, logo depois, pela palavra de, que, como preposição, faz o papel de ligar estes verbos à palavra que veio depois. Entendeu como funcionam os verbos transitivos direto e indireto? Os verbos transitivos são aqueles que não possuem significado completo, como, por exemplo, tem, lhe, vou, fazer, gosta, são verbos que precisam de um complemento para fazerem sentido no texto. Além disso, temos a diferenciação entre os transitivos direto e indireto, que são aqueles que carregam ou não uma preposição na ligação entre as palavras. Também existem verbos que podem funcionar como transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Por isso, são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Isso acontece quando existe um complemento que não é antecedido por preposição e outro preposicionado. É o que acontece neste exemplo. Sancho Pança lhe explica que não são gigantes, e sim moinhos de vento. Don Quixote olha de novo e concorda com Sancho Pança, porém diz que um feiticeiro transformou os gigantes em moinhos para salvá-los dos ataques do cavaleiro andante. Bom, ou seja, o feiticeiro transformou alguém em algo. São dois complementos, percebe? Um sem preposição e outro com preposição. Bom, já os verbos intransitivos são diferentes, pois são aqueles que possuem significado completo por si só, podendo aparecer tanto em uma frase com outras palavras, quanto sozinhos, significando uma mesma coisa, como, por exemplo, os verbos viver, nascer, chorar, dormir. Vamos ler o exemplo que eu trouxe e tentar compreender como o verbo intransitivo funciona na frase, tudo bem? O trecho é o seguinte. Não dormiu logo por causa de duas rodelas de opala que estavam encrustadas na parede. Percebendo que era ainda uma ilusão, fechou os olhos e dormiu. Bom, o verbo dormiu é o nosso verbo intransitivo. Isso porque ele transmite um significado completo por si só, estando sozinho em uma frase ou junto de outras palavras, como no nosso exemplo. Percebeu? O que diferencia os verbos intransitivos dos transitivos é que os transitivos não são objetivos, ou seja, precisam de outros elementos em uma frase para fazerem sentido, como no caso do verbo fazer, que nós vimos. Aquele que faz, faz alguma coisa. No caso, se isso não estiver claro na frase, no contexto, o verbo parece sem sentido. Já os verbos intransitivos, não. Estes carregam consigo um significado próprio e completo, como, por exemplo, a ideia de dormir, no verbo dormiu. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje, aprendido a diferenciar os verbos intransitivos dos verbos transitivos. Além disso, compreendendo também se eles são diretos ou indiretos. A gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!